Quando eu faço uma releitura, a gente faz o... Não, eu tenho uma mão, bloqueia mais clara, deixa isso aí, ó. Empatia, uma mensagem de Edson Fosemissé, como médium, né? E o autor espiritual não escreve o nome, então é um anônimo, que se colocou como amigo. As almas, quando se amam, nem a morte intimida, regressam a abeço novo e encontram-se outra vida. Obsessão de quem ama, ninguém consegue entendê-la. Parece vaso de lama, encarcerando, encarcerando uma estrela. O amor, para quem ama, não tem mistério. O poder, o amor, encontra na morte um novo modo de ser. Março de 79. O poder, o amor, encontra na morte um novo modo de ser.